E vamos ouvir mais um Maldão com Eurico Araújo aqui no Chora Viola Eu menti com você que nós ia casar Eu menti com você que nós ia separar Eu menti com você que nós ia casar Não é pecado, mentira, quando a gente quer brincar Eu menti com você que nós ia casar Eu menti com você que nós ia separar Eu menti com você que nós ia casar Não é pecado, mentira, quando a gente quer brincar Menti com você na escola, na rua, em todo lugar Menti dentro do meu carro, na sala, até no sofá Foi aumentando a mentira, no meu quarto foi parar Menti com você na cama que o empregador foi montar Eu menti com você que nós ia casar Eu menti com você que nós ia separar Eu menti com você que nós ia casar Não é pecado, mentira, quando a gente quer brincar Eu menti com você que nós ia separar Eu sempre procuro alguém pra dar uma mentidinha Já menti com mulher velha, menti com mulher novinha Menti com coroa, enxuta, só mulher entra na minha Depois nós pede desculpa, dizendo é brincadeirinha Eu menti com você que nós ia casar Eu menti com você que nós ia casar Eu menti com você que nós ia casar Não é pecado, mentira, quando a gente quer brincar Já menti tomando banho na piscina e no jardim Menti com meu bem a noite e depois vamos dormir Menti tá virando moda, tem gente que mente mais Vamos desmentir agora e se desculpa com seus pais Eu menti com você que nós ia casar Eu menti com você que nós ia separar Eu menti com você que nós ia casar Não é pecado, mentira, quando a gente quer brincar Eu menti com você que nós ia casar